O setor Rio Vermelho fica bem perto da Cidade Livre em Aparecida de Goiânia. O bairro tem quase 40 anos. Aqui tem energia elétrica, tem água tratada, rede de esgoto, mas os moradores continuam esperando promessas não cumpridas por vários prefeitos de Aparecida em relação ao asfalto. Para se ter uma ideia, apenas a linha do ônibus, que a gente está vendo imagens aí, tem asfalto. São apenas oito ruas que tem o bairro. Duas são asfaltadas, que são as linhas do ônibus. As demais estão desse jeito que o André Luiz está mostrando para você. Nessa época, poeira, esse pó que levanta quando o carro passa, quando os moradores passam. Na época da chuva, é uma lama danada. E o que chama a atenção é que, inclusive, o pastor que mora aqui, o senhor estava me mostrando um documento de 84, mas o bairro tem quase 40 anos, né? 40 anos sem asfalto, sem benefício nenhum, né? Infelizmente, estamos aqui na deriva, né? Porque são apenas seis ruas, né? Seis ruas apenas para asfaltar, um bairro pequeno. E quando é um bairro grande, a gente até compreende, né? E todo habitado, né? Todo habitado, não tem nenhuma desculpa. A gripe aqui faz parte do dia a dia por causa dessa poeira? Faz, dói o corpo todinho, é uma gripe danada. Essa poeira aqui está matando a gente aqui. Como é que é viver numa situação dessa aqui? Viver numa situação dessa aqui não tem jeito, né? O que vem, vai vir a chuva agora, esses tempos que vai vir agora e vem a desculpa que não vai asfaltar porque está tempo de chuva, né? Então aqui é poeira ou é lama? Os dois. A dona de casa sofre aqui, né? Eu sim, eu sofro porque a poeira aqui é muito. Limpa a casa o dia inteiro? Limpa a casa, só fica só, questão de segundo. Já fica suja de novo. Agora você mora aqui há quanto tempo? Eu tenho oito anos que eu moro aqui, mas minha mãe já tem mais de vinte anos que mora aqui. E a gente vem aqui e continua essas coisas aí do mesmo jeito. A poeira não para e eles não estão nem aí para a gente. Na boca deles, a rua aqui, o asfalto já está aqui já. Que vem cobrando em porto, já vem cobrando o asfalto e não tem asfalto, só tem a água e o esgoto. E aí vem cobrando e a gente paga caro para poder pegar e ficar desse jeito aqui. Ou seja, aqui no Rio Vermeiro não tem mais aquela desculpa da prefeitura. A gente está aguardando colocar água para colocar o asfalto aqui e já tem água, não tem desculpa mais. Com certeza, aqui já tem água já, porque quando eu cheguei aqui já tinha água no setor, então não é desculpa. Isso aí é porque eles não querem fazer mesmo. Chega a campanha eleitoral, aí é só promessas aqui? Só promessas. Agora eu quero ver eles virem aqui esse ano de novo prometer, que é perigoso eu sair daqui é correndo. Ou está bravo com o político aqui? Do jeito que eles estão fazendo, agora eles vão achar a carreira, o povo correndo atrás deles, para poder mostrar para eles que tem poeira. E até as crianças sofrem também? Quando chega na escola, como é que está o pé andando aqui na rua? Sujo. Quando chega na escola já está o pé sul? Uhum. E a poeira é desse jeito? Muito ruim. E quando é época de chuva, como é que fica aqui? Pessoal, não. Naquela última rua lá, não tem como o carro passar lá não. Se o senhor fizer, o senhor pode ir lá, que só tem só o buraco. Só o buraco. Isso porque nem começou a chuva ainda, né? É. Quando tem chuva não dá nem para eu ir lá na casa do meu primo, que é ali, ó. E assim, como é que é? Chegar na escola já está com o pé sujo? Uhum. Eu estudava militar, minha botina, eu ganhei duas advertências por causa da minha botina. Que estava sujo? Uhum. Bom, o Sérgio, que é dono de uma mercearia aqui na região, você estava dizendo que o cliente chega, às vezes fica até com vergonha de mostrar aquela mercadoria. A gente fica com vergonha de pegar mercadoria para o cliente, porque só está a poeira. É, suco, às vezes até uma bebida, os freezers da distribuidora, fica todos em poeira. Não adianta limpar? Não adianta limpar. Ventilador lá não toca vento, toca poeira o tempo todo. Parece que está difícil chegar ao assalto aqui. Está, está difícil, porque a promessa é muito, né? Todo ano, em termos de política, eles prometem, prometem, mas não comprem. Então a gente fica assim, sem saber se a gente vai votar esse ano ou não, né? Porque cada um que chega, fala uma coisa e não compra. Então a gente fica até, assim, acreditado. Desacreditado nos políticos. O asfalto aqui é o sonho de vocês hoje? É o sonho, sim, principalmente para mim, né? Porque eu tenho problema de alergia, então... Eu sei que tem muita gente aqui também que tem esse mesmo problema, né? Que eu. Então, eu acho que para nós é muito, vai ser muito legal, muito bom. Então, se os moradores sofrem muito com a poeira, os comerciantes também acabam sofrendo. Aqui nessa casa de ração, a gente pode ver... Olha aqui, André, a situação, né? Olha só, dá para escrever aqui, olha a poeira aqui nas embalagens. Não adianta limpar, limpa o dia inteiro. O dia todo e a poeira não cessa aqui. Toda a poeira das ruas vem para dentro do comércio. A gente joga água, a gente espana o dia todo. E é dessa situação que vocês estão vendo aqui. Então, na verdade, assim, não adianta limpar que a poeira sempre está chegando aí. Sempre, o dia inteiro. Porque tudo que vem de lá passa para dentro do comércio. E aqui é todos nós que sofremos com essa situação. Aí vem problema respiratório, a poeira nas mercadorias. Aqui todo mundo tem problema de bronquite asmática, então a gente passa o maior tempo da gente cuidando com medicamento. Mostra mais para a gente aqui, olha aí. Olha aqui, até mesmo os tambores que ficam aqui, olha aí. Cheio de poeira, a gente passa o dia todo limpando isso aqui. E a gente deixa embalado porque se o cliente chegar aqui e a poeira estiver por cima da mercadoria, não leva. Desvaloriza a mercadoria. Então, mesmo embalando aqui, ela tem aspecto de estar sujo, né? De estar sujo. Agora, além da falta de asfalto aqui, os moradores aqui convivem com outros problemas, que é a segurança. Ou melhor, a falta de segurança. Esse senhor aqui estava me contando agora que ele era dono de uma mercearia aqui no bairro. O primeiro supermercado aqui do bairro, ele fechou o supermercado depois de ser assaltado várias vezes e a sua esposa ficar com arma na cabeça. Sim, foi quatro vezes. A minha esposa foi assaltada com arma enfiada na cara dela. Por medo, o senhor acabou desistindo? Desistiu, né? E assim a gente teve que alugar para outras pessoas, ter mais capacidade, ter mais coragem. Você cansou de ser vítima de bandido lá? Sim, com certeza. A Valéria, que é dona do salão, quer dizer, você já foi vítima de uma tentativa, né? Tentativa. De uma tentativa de assalto. Aí depois disso, você optou por fechar aqui? Foi colocar grade, né? E porta de vidro, porque não dava para trabalhar desse jeito mais. Agora, já aconteceram de assalto em outros salões aqui? Muito. Minhas vizinhanças aqui, tudo já foi assaltado. Então, os bandidos não estão dando trégua aqui? Não, não está. Não está de jeito nenhum. O outro problema enfrentado pelos moradores aqui é em relação a essa avenida aqui, ó. Essa avenida que liga aqui o Rio Vermelho à Cidade Livre, né? Ao Marista Sul, naquela região. Muitas crianças que estudam em colégios lá do outro lado têm que enfrentar essa pista aqui e não tem a calçada, né? Na baixada ali não tem calçada e aí é um problemão. É, exatamente, Dolores. Como vocês estão vendo aqui, é uma pista de movimento rápido, né? Nossas crianças, elas têm que disputar a pista com os carros, porque não tem uma calçada decente e na travessia da ponte não tem guarda-rede de proteção, né? Então, aquilo ali no tempo da chuva pode agravar um acidente, né? Com uma criança dessa aqui que está aí. Muitas crianças acabam andando na rua, né? Com certeza. Tem que dividir a rua com os carros, né? Então, a gente pede à prefeitura, né, que possa disponibilizar ou um quebra-mola ou providenciar o guarda-reis, né? Como não tem quebra-mola aqui, o pessoal desce aqui em alta velocidade? Do jeito que sobe, desce. E é aqui que é a reclamação dos moradores, né? A Avenida Contorno que liga o Rio Vermelho à Cidade Livre. As pessoas acabam, né, tendo que andar desse lado aqui do meu lado direito, andar quase que na rua, isso por causa disso aqui, André. Olha aqui, ó, de fora a fora o que a gente vê é buraco, não tem como as pessoas andarem aqui onde deveria ser uma calçada. Como não tem calçada aqui, as pessoas têm que passar no meio da rua por causa dos buracos. Olha a situação aí. Quando está chovendo, isso aqui fica cheio de água, cheio de lama, né? Ou alguém arrisca passando aqui próximo à cerca, né? O que acaba sendo perigoso nesse trecho aqui. Ou então tem que andar no meio da rua. Do outro lado, André, a gente vê que nem calçada tem. Do outro lado só tem mato, capim, até o meio fio ali, ó, já praticamente desapareceu por causa do mato. Então, aqui nesse trecho, só fizeram ali a calçada próximo à ponte. Porque pra cá mesmo, o que a gente vê é isso aqui, ó. Em alguns trechos, além da falta de iluminação, o perigo é grande, olha aqui, ó. Nesse trecho aqui, os moradores têm que passar aqui dentro do buraco, tem que passar aqui nesse buraco, pra conseguir continuar caminhando aqui, onde deveria ser uma calçada. Então, é assim que os moradores têm que trafegar. Do outro lado, não tem calçada, não tem como trafegar. E aqui é o ponto de passagem dos moradores, principalmente crianças que moram aqui no Rio Vermelho e estudam em bairros como Cidade Livre e Marista Sul. Então, aqui é o caminho. Então, o que os moradores estão cobrando é a pavimentação das ruas aqui do setor Rio Vermelho, a construção de calçadas também aqui na Avenida Contorno, além disso, melhorias na área de segurança, já que os bandidos transformaram essa área aqui num verdadeiro inferno.